Com emoção de sobra, Pimentinha começou o jogo com a posse de bola. Até tentou abrir o placar, mas a bola passou longe do gol. A postura ofensiva do Sampaio só veio a ser confirmada com Robinho, aos 47 minutos do primeiro tempo. O camisa 3 tocou rasteiro com o pé direito e balançou a rede fazendo 1 a 0 para o Tubarão. Um pouco amedrontado no meio de campo, o time do 3 se arrisca no segundo tempo com o Thiago Chulipa, que recebe um lançamento de Décio, mandando a bola para o fundo do gol, por cima do goleiro. Placar 1 a 1. Sampaio ainda um pouco sonolento e sem reação tenta avançar. Em uma das jogadas, Rodrigo Celeste, do time adversário, coloca a mão na bola e o juiz acusa a pênalti. Thiago Cavalcante vai para a cobrança e acerta em cheio a rede. A torcida vai ao delírio com o segundo gol do Tricolor. Sampaio ganha confiança e aos 29 minutos, ele de novo, Thiago Cavalcante, que faz o terceiro gol. Sapé do 13 aproveita o embalo e muda a tabela, que fica 3 a 2 para o time. Minutos antes de soar o apito, Sampaio balança a rede e finaliza o jogo com um placar de 4 a 2. Mesmo com a vitória de hoje, o Sampaio não volta para a liderança do campeonato. O Fortaleza continua no comando. Mesmo com todos esses resultados, a torcida continua comemorando.